Gente, hoje eu tô numa missão, porque muitos de vocês devem ter visto aí que o Rodolfo mudou, né? Ele não mora mais lá no condomínio, ele foi pra um apartamento, um apartamento belíssimo. E de quem é a missão da compra dos móveis? Minha, pra variar, né? Minha, assim, junto com arquiteto, gente, porque eu também não sou ousada desse tanto, não. E aí, eu quero mostrar pra vocês a loja que eu escolhi pra garantir esses móveis, que pra mim é a melhor loja de Goiânia, tanto em beleza, qualidade e principalmente preço. Inclusive, o nome daqui é Outlet, Outlet Casa Chique. Vou mostrar pra vocês, gente, o tamanho dessa loja e a quantidade, assim, de móveis, variedade, qualidade. É incrível aqui. Gente, olha o tamanho dessa loja. Olha só que coisa mais linda que é isso aqui. Isso aqui é o primeiro ambiente e aí lá embaixo, ó, ainda tem mais, assim, ó, uma imensidão de loja. Só móveis lindos, coisa boa. E daqui está saindo um novo apartamento. Então, ó, pra quem tiver mobiliando, precisando de alguma peça, venham aqui. Julieta! Julieta! Achei!